A luta contra a fome e a pobreza será uma das pautas prioritárias do Brasil enquanto ocupar a presidência anual do G20. O presidente Lula quer mobilizar o grupo que reúne os países com as maiores economias do mundo e também a União Europeia e a União Africana em torno desse desafio. Para isso, uma aliança global contra a fome e a pobreza está sendo lançada e já foi apresentada aos países africanos. Hoje nós conversamos com o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, sobre essa proposta e suas negociações. Boa noite, ministro. Boa noite, é um prazer. Muito feliz em tratar dessa temática aqui. Ministro, vamos começar explicando para os nossos ouvintes o que é a proposta de uma aliança global contra a fome e a pobreza. De modo prático, o que esse pacto sugere que os países façam? Então, o presidente Lula assumiu em Nova Delhi, na Índia, a presidência desses 20, que agora são 21, líderes do mundo, porque foi aberto ali a vaga para a União Africana, para a África, que tem a África do Sul também como representante. E o presidente Lula, na presidência do G20, já no dia em que teve a aprovação do seu nome, da presidência do Brasil, no G20, ele já lançou uma proposta que foi aprovada pelos outros presidentes ali presentes, de uma aliança global contra a fome e a pobreza. Em 2015, a ONU aprovou os Objetivos do Milênio, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. São 17 metas a serem alcançadas pelo mundo até 2030. Ali, a fome era em torno de 600 milhões de pessoas e ela começou a diminuir o número de pessoas que passavam fome. Também começou a diminuir a pobreza. Mas alguma coisa aconteceu que 2017 em diante, 2018, voltou a subir a fome e a pobreza. Ou seja, não foi só por conta da pandemia, foi antes da pandemia. E então o presidente Lula, ao retornar ao Brasil, vendo os estragos do que aconteceu no Brasil, ele colocou como meta tirar o Brasil do mapa da fome, por isso a volta do novo Bolsa Família, do PAA, do Programa de Aquisição de Alimento, esse fortalecimento da rede de alimentação escolar. E o presidente, no jeito dele, ele conversou com os outros líderes. Mas precisamos olhar para o mundo. De um lado, a segurança alimentar e nutricional, do outro lado, tirar pessoas da pobreza. Então, na prática, o que estamos trabalhando aqui em Brasília, esta semana, no Rio de Janeiro, com o meu colega Mauro Vieira, de Relações Exteriores, também o ministro Fernando Haddad, todos sobre a coordenação do presidente Lula, é dialogar com os outros países. Nós estamos com 54 delegações tratando sobre essa temática. E o que se deseja, atualizar o plano de cada país, onde os países mais desenvolvidos, ali se comprometem com uma meta de tirar a pessoa do mapa da fome em 2024 e ano a ano até 2030. Reduzir a pobreza também da mesma forma. E a gente já tem valores, ministro? A previsão apresentada agora pelo Banco Mundial é que são necessários cerca de 79 bilhões de dólares por ano, onde os países desenvolvidos, países como o Brasil, esse banca a sua meta. Um país que não tem condições de, vamos dizer, até tem conhecimento, tem vontade de ajudar, mas não tem a condição, os outros países e também o próprio setor privado poder ajudar. E também os países não desenvolvidos vão participar da aliança, não é só o G20. Qualquer país do mundo, por menor que seja, qualquer que seja a sua situação em relação às suas dificuldades, poder participar. Neste caso, a aliança, como diz o presidente Lula, são os mais ricos ajudando aos mais pobres a tirar pessoas da fome e da pobreza. Ministro, o senhor viajou com o presidente Lula para a África para levar essa proposta aos países da União Africana na semana passada. Como é que foi a receptividade dela por lá? Olha, excelente. Ali nós tivemos a presença de 55 países, foi uma reunião muito potente, estava lá também a Liga Árabe e, por unanimidade, aprovaram a participação da União Africana, que agora já participa. Nessas reuniões ontem já tinha presença de representantes da União Africana ali, através da África do Sul, também o ministro de Relações Exteriores, participando no Rio de Janeiro desse mesmo diálogo. E isso é potente, porque a gente já tinha conseguido aqui também uma posição de apoio dos países da América Latina e do Caribe. São 33 países. A União Europeia, que está participando intensamente. Nós temos o G7, são os países mais ricos do mundo. Os países da América do Norte, eu estive em Roma, estive em Londres, estive agora lá também participando de uma agenda em Washington. E o objetivo é que agora nós vamos ter essa agenda presencial, agora em março, daqui a um mês, volta uma nova agenda aqui em Brasília. Em seguida, temos agendas discutindo a fome e a pobreza integrado com saúde e educação. Em maio, em Teresina. Teresina vai ser a capital do G20, lá nessa temática da erradicação da pobreza e da fome. E em julho, queremos chegar com uma proposta bem organizada no evento, com as chamadas três trilhas ali, aquela que já é comum no G20, que trata da economia e financeira, essa outra de todas as discussões e entendimentos na relação internacional, e ainda essa pactuação, os temas para a erradicação da fome e da pobreza para essa aliança. Em novembro, aí é a agenda final, onde teremos os chefes de Estado, os presidentes dos vários países, aqui com o presidente Lula, também no Rio de Janeiro, e aí o que se espera? A aprovação. Esperamos desenhar, por exemplo, uma cesta de propostas, propostas que já se comprovaram eficientes, ou seja, já testada e comprovada. A transferência de renda condicionada, como é o caso do Bolsa Família, ela hoje é praticamente uma unanimidade. Repassa ali um recurso, mas em compensação, saúde, educação, qualificação, e assim um conjunto de outras propostas dos vários países do mundo. E quem participar da aliança pode elaborar soberanamente o seu plano, mas levar em conta aquilo que já foi testado e tem eficiência. Ministro, a entrada da União Africana como membro permanente do G20 favorece o sucesso dessa aliança global contra a fome e a pobreza? Por exemplo, aproxima mais os países mais ricos dos mais pobres e busca aí essa redução das desigualdades? Com certeza, o presidente Lula tem uma visão que faz o mundo refletir sobre o olhar no que ele chama dessa área do sul-sul, desse entendimento aqui da América do Sul com a África, com países árabes. Por quê? É a região do mundo que, sim, de um lado tem mais pobreza, mais pessoas passando fome, mais pessoas na pobreza. Nós temos cerca de 735 milhões de pessoas que estão desnutridas, que correm risco de vida em relação à falta de alimentação. Mas também é a América do Sul, essa região da África, onde temos a maior possibilidade do crescimento, ao mesmo tempo, de produção de alimentos, ou seja, à medida que o Brasil, por exemplo, você vai colaborar com o conhecimento. A Embrapa, ela já participa de experiências ajudando países da América do Sul e da África. Ali, quando você tem uma situação, eu me lembro do meu Piauí, ali a gente produzia cerca de 800 quilos de milho por hectare. Chega a Embrapa, adota tecnologia e a gente passa a produzir 10 toneladas, 10 mil quilos por hectare. Então, isso que aconteceu com o meu Piauí, com regiões do Brasil, onde uma área que não era adequada para a produção, como os cerrados, no caso deles, savana, enfim, poder se traduzir numa área de crescimento, de produção de alimentos. Ou seja, o alimento produzido ali, para, em primeiro lugar, saciar a fome de pessoas que ali vivem, mas também gerar renda. Ou seja, é a região do mundo que mais vai crescer. É o sul global, como diz o presidente Lula, que terá a grande oportunidade neste século. E a união de ricos com os mais pobres é a única solução. Eu digo sempre, o Brasil, não é? Está aí o mundo discutindo guerras. A única guerra que o Brasil defende é contra a fome e a pobreza. E a gente dar as mãos com mais e mais líderes do setor público e do setor privado para esse objetivo. Pois é, eu ia perguntar isso para o senhor para encerrar. O setor privado também pode participar dessa aliança? Pode, deve e precisamos. O mundo tem uma concentração de riqueza gigante. Quando a gente pega metade da humanidade, que são os mais pobres, 50%, eles respondem por 2% da riqueza. Do outro lado, quando a gente pega 10% dos mais ricos, ali nós temos quase que 70% de toda a riqueza. E no meio tem uma classe média. Mas veja, agora a gente teve 250 dos mais ricos do mundo, empresários, que disseram, olha, nós aceitamos ser taxados e taxados desde que esse dinheiro que a gente quer pagar seja para o mundo ter mais igualdade. Ele já dizendo que a desigualdade já está afetando também os ricos. Veja a desorganização no processo migratório do mundo. Você pode fazer moro, pode fazer cerca, o que quiser, não vai barrar de alguém com fome e ir atrás de alternativa. Então, a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, defendida pelo presidente Lula, presidente do Brasil, do G20, ela ganha corpo também com o setor privado. Nós estamos agora abrindo diálogo também. E um dos temas, por exemplo, é E que tal se vocês que são credores de dívidas de países que são os mais pobres, por que não trocar essa dívida por investimentos acompanhados? Investimento em infraestrutura, investimento em saúde, investimento em educação, investimento na produção, investimento que gera emprego, gera renda. Isso o presidente Lula já fez com o Brasil lá atrás. Então, agora, a ideia é que o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, todos os credores e o setor privado também possam participar desse processo. E com isso, a gente vai melhorando as condições de menos tensão no mundo. Um mundo com mais paz, um mundo com mais igualdade. É isso que a proposta da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza terá de resultado. Muito bem, nós conversamos com o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Muito obrigado, ministro, por sua entrevista aqui à Voz do Brasil. Eu que agradeço. Que Deus aí nos abençoe, porque é uma missão muito elevada, né? Dar as mãos a quem mais precisa.